Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí, como imagem de cobertura, porque, Duda, o furacão Milton, graças a Deus, foi menos catastrófico do que aquilo que se imaginava, não é isso, meu querido? Wilson, eu só não diria que foi graças a Deus, tá? Foi graças à organização dos americanos, né? Eles têm uma fantástica capacidade de se organizar, de se informar, então, o que aconteceu aí? Eles conseguiram já ter informação sobre que o furacão chegaria, quando chegaria, se imaginava que ele chegaria com grau 5, né? Chegou um pouquinho mais fraco, por onde ele passaria, e foram enviadas ordens para as pessoas, para as pessoas que estavam em lugares onde o furacão iria chegar, ou em áreas mais baixas, né, que poderiam correr risco de inundação, para sair desses lugares, informação que foi condado por condado, né? O condado é quase que um bairro maior, né? Nos Estados Unidos. E as pessoas pegaram o carro, pegaram os barcos, pegaram os aviões e saíram desses lugares, né? Aquelas que não saíram da Flórida, eles tiveram orientações para quais abrigos eles deveriam ir, em que horário que o abrigo estaria aberto, se poderia levar animais de estimação ou não. Então, você vê a organização da sociedade americana, mas também, né, dessas autoridades, em nível mais municipal, estadual, como eles estão muito à frente aqui do Brasil. Brasil, os gaúchos aqui, quando vieram as enchentes no Rio Grande do Sul, não sabiam quanto ia cair de chuva, para onde eles tinham que ir, o que eles tinham que fazer, se tinham que abandonar ou não as casas. As equipes de defesa civil não divulgavam nada nas redes sociais, divulgaram informação equivocada. Então, assim, mostra, na verdade, essa história. Assim, aquecimento global é uma coisa que vai atingir o mundo inteiro. A gente vai ter mais eventos climáticos, enchentes aqui no Rio Grande do Sul, os furacões nos Estados Unidos vão ter maior intensidade. Isso é uma realidade já do mundo. Se preocupar com aquecimento global não é ficar tanto falando, mas de, olha, como é que a gente vai agora reduzir emissão de gases de efeito estufa, é o que a gente vai fazer quando chegar o próximo evento climático, né? Como que a gente vai se organizar? Vai tocar uma sirene? Vai mandar informação pelas redes sociais? Para onde as pessoas vão? Qual que é o abrigo seguro? Quem que vai organizar esses abrigos, né? No Brasil, Rio Grande do Sul, foi uma tragédia. Morreram 183 pessoas, se não me engano, porque ninguém estava preparado. A gente não sabia, os gaúchos não sabiam para onde ir. E lá nos Estados Unidos morreram, acho que, 17, né? Num furacão, essas proporções que a gente viu aqui nessas imagens. Então, mostra que aquecimento global é uma questão aí de preparação e organização. O Brasil foi um fiasco nisso, no Rio Grande do Sul, e os americanos deram um exemplo, evacuaram, agora estão voltando para casa, estão vendo que os prejuízos vão ser enormes, né? O Biden está falando de 50 bilhões de dólares, mas morreram 17 pessoas, apenas, o que é muito bom. Obrigado. 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 E aí